Vilmar dos Santos procurou a nossa equipe relatando ter sido notificado em três infrações de trânsito no centro de Pato Branco. Uma delas por não acender os faróis em dias de chuva, outro por não indicar troca de faixa e, por último, uma infração por arremessar água ou detritos em outros veículos após passar por uma poça d'água. Eu acho que ali, quando estamos fazendo aquela obra ali perto da rodoviária, eu devo ter passado por ali nas poças e o cara deve ter me marcado, porque não pode. Três multas no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo número ali. Eu não entendo, eu fico tão indignado, três multas no mesmo dia e no mesmo horário. Então, eu não consigo entender por causa disso aí. Já tinha acontecido isso com o senhor antes, Silvio? Não, não. Hoje, quando eu cheguei em casa, eu recebi as três, mas eu falei, puxa, três multas hoje de manhã? Deu um final de patria para falar com a mulher lá, né? Até ela explicou para mim que tem duas de quatro pontos e uma de cinco. E uma até eles podem tirar fora, mas como tem duas de quatro pontos, não pode. Então, eu falei para a Vilma, como que você pode dar duas multas de quatro pontos, sendo que não pode reverter? Então, vocês também têm que se conversar, né? Isso que eu falei para ela. Vilmar lembra do dia em que foi multado. A verdade, eu lembro, mas não de estar errado, né? Eu lembro que tinha um dia que estava chuvoso, como eu estou falando, ali na perto da rodoviária, na frente da loja da Mari, eles estão fazendo uma obra ali e tinha a poça realmente, mas eu nunca imaginei que teria jogado água, né? Em alguém. E também da cesta, eu sempre cuido, ainda mais de outro chuvoso, né? Então, eu acho que a pessoa que me deu as multas, por que eu estava olhando aqui, é o mesmo código, o cara deve ter ficado bravo comigo com alguma coisa. E aplicou três multas no mesmo dia. E a preocupação do senhor está com pontos na carteira? Sim, são oito, treze pontos na carteira. Em satisfeito com as notificações, o motorista vai recorrer da decisão do agente de trânsito. O diretor do departamento da cidade explica como os condutores devem proceder, em casos assim, em não concordar com a multa aplicada. Toda autuação de trânsito é possível se fazer a defesa ou apresentar recurso. É importante destacar à população que os agentes de trânsito municipais são competentes para a fiscalização do estacionamento regulamentado e também do trânsito. O que significa dizer que, eventualmente, quando detectar, quando visualizar alguma infração de trânsito, eles são competentes para fazer a autuação de trânsito, assim como os policiais militares que são cadastrados como agentes de trânsito. Nesse sentido, o cidadão que for autuado, ele pode apresentar uma defesa prévia junto ao órgão de trânsito ou junto à Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que também é uma comissão formada no município que faz a análise de autuações de trânsito. Se ainda o cidadão não interpor recurso junto à autoridade de trânsito como defesa prévia ou como recurso junto à Junta Administrativa de Recursos, ele pode ainda recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito. A rua Araribóia, que inicia aqui na área central da cidade, vai até o bairro Parque do Som, em Pato Branco, tem sido uma das ruas que registra o maior número de infrações cometidas por motoristas aqui em Pato Branco. O diretor do Departamento de Trânsito da cidade explica por que essa rua seria o local onde acumula maior número de infrações. A área central como um todo é uma área onde há uma intensa fiscalização de trânsito, até mesmo por conta do estacionamento rotativo. Então, os agentes, eles percorrem a área central de acordo com a rotatividade que nós impomos aqui e, obviamente, a área central irá apresentar um índice maior de autuações por conta de que há uma presença dos agentes mais frequente nesse perímetro. Então, obviamente, que a área, a rua Araribóia, por conta até mesmo das intervenções que estão sendo feitas no terminal, há uma presença maciça e frequente por parte dos agentes, até mesmo para orientação ao trânsito aos condutores. Diretor alerta para o condutor manter o seu endereço atualizado. O próprio Código de Trânsito prescreve que é uma obrigação por parte do proprietário em manter atualizado o seu endereço. Se, eventualmente, ele fizer mudança de endereço, ele tem que comunicar ao órgão de trânsito. Isso é importante porque, se o órgão de trânsito efetuar a notificação de autuação, ou seja, mandar a correspondência referente à autuação, e essa autuação for para o endereço anterior, a legislação entende que, por conta de ser uma obrigação do proprietário, a alteração e a atualização é mantida a autuação e não se justifica uma eventual não comunicação da multa por conta de que o proprietário não fez a atualização.